Oi, eu sou a madame sem filtro, mas sem filtro do que madame? E a grande pergunta desse vídeo foi em que momento passou na casa de um novo ser humano que passar secreção de caracol no rosto era uma boa ideia. Eu gostaria muito de saber de onde a pessoa tirou isso, mas tudo bem. E aí eu vim hoje mostrar pra vocês a atuação desse creme, que se chama Advanced Snail 92 All-in-One Cream. Da Cosrex. É esse creme aqui, gente. Então, esse creme, deixa eu pegar aqui pra ler direitinho. Esse creme tem um percentual pequeno de ácido glicólico que é retirado da secreção do caracol. Mas é um percentual bem pequeno, faz uma esfoliação química leve, mas que não te impede de usar durante o dia, tá? Esse creme é tudo num só. Eu tô com o rosto limpo, tá? Apesar de ter passado alguma coisa no olho pra não assustar vocês, eu tô com o rosto limpo e vou mostrar pra vocês tanto o creme quanto a aplicação. O creme diz o seguinte, que ele é um filtrado de secreção de caracol, que eu gentilmente chamarei de baba, de agora em diante. 92% de baba de caracol ou de secreção. Eu prefiro baba. Esses ingredientes trabalham juntos pra fornecer hidratação e melhorar a elasticidade da pele e reparar a pele danificada. Ou seja, se você tem alguma questão com acne e essas coisas, teoricamente, esse é perfeito pra você. Eu comprei ele e o Advanced Snail 96. Esse aqui não é maior do que esse, esse é 90. Esse é 92, esse é 96. Mas sem um Power Essence. Teoricamente, esse tem que ser usado antes desse, porque esse é mais fino. Então, esse eu vou estrear com vocês. Antes, eu gosto sempre de passar um pouco de vitamina C. Então, vitamina C passada. Essa é uma bruma com vitamina C. Caixinha branca, não tem nada de mais. É um pouco mais concentrado. Aqui, ó. E vamos ver. Mais concentrado em relação ao caracol. Olha. Então, com um pump, eu vou espalhar no rosto. E eu vou precisar de mais de um pump. Ele promete uma hidratação muito boa. Então, a gente vai passar no rosto. Meu rosto realmente tá limpo. Não tem nenhum produto nele. Só na região dos olhos mesmo. Que era só pra dar um arzinho de quem não vai morrer no vídeo. E aí, passado esse, a gente vai pra esse aqui. Que foi o que eu li os ingredientes. Que é o que eu tô testando nesse vídeo. Olha aqui. Já abri. Ele, diferente do anterior, ele é branco. Uma coisa muito importante a ser dita. Olha isso, gente. Uma coisa muito importante a ser dita. Que, embora seja retirado do rastro, daquele rastro que os caracóis deixam. Os caracóis não são machucados. A Cossurex diz que ela deixa no lugar os caracóis. E depois ela vai lá e tira a secreção. Então, é um produto, teoricamente, que o milk-free, embora não seja vegano. E eu não sabia disso antes. Mas, enfim. Bom, vamos lá. Quando você vai pegar o creme. Olha. Não sei se tá dando pra focar direito. Mas, quando você vai pegar o creme, ele é realmente uma baba. Eu não aconselho a você usar isso deitada. Passe antes de deitar. Porque, deitado, cai na fronha, no cabelo. Tudo quanto é canto. Não vem uma pazinha pra você tirar isso. Você tira realmente com o dedo. Eu já estou usando esse há alguns dias. Isso me dá um nervoso. Essa baba eterna. Eu já estou usando isso há alguns dias. Eu não senti a super hidratação. Entendeu? Eu achei que ele seca bem rápido. Talvez, dessa vez, vá secar um pouco menos rápido, por conta de ter passado esse aqui antes. Mas, assim... Não sei nem se é assim que fala. Pra vocês. Ele vem com uma tampinha, que você põe nele aqui, ó. Não é de encaixe, mas serve pra não sujar essa parte aqui. E olha, a baba vindo. Eu realmente não consigo chamar isso de secreção. Pra mim, isso é uma baba. O que que eu acho? O que que eu sinto em relação a isso? Eu não sinto uma super hidratação. Essa região aqui parece que está melhor. Olha. Olha aqui, ó. Isso também, ó. É uma coisa meio agoniante. Depois que ele seca, desse lado aqui, que eu acho que eu coloquei menos, não tem essa baba. Mas, depois que ele seca, ele fica... É como se... Eu não sinto a minha pele hidratada. Ela pode estar até tratada. Mas eu não sinto a hidratação que eu gosto. Porque a pele madura, ela não aceita desaforo. Ela não aceita pouca hidratação. Então, é máscara, é tudo que a gente usa. Eu uso, depois desse aqui, esse aqui da Radalabo. Que é também uma loção, mas é uma loção que a gente está acostumando. Esse aqui ainda está com o sprayzinho do coisa. Esse aqui já é uma loção que você sente a hidratação melhor. Esse tem vários tipos de ácido hialurônico. E ele... Olha lá. Aplica em pequena quantidade de produto na palma da mão e massageia levemente o rosto até a sua absorvição. O que eu achei? O que que é importante dizer? Esse da Cosrex, ele promete tratar, promete para peles que são irritadiças, para peles que têm algum problema de acne, uma melhora muito grande. A gente pode ver que a pele dos coreanos é uma pele sempre muito bonita, sempre muito perfeita, né? Então, foi o que me estimulou a comprar essa baba desse Caracol. Junto com esses dois outros que eu ainda não abri, que são na forma de stick. Então, estou bastante curiosa. Um deles tem muitos peptídeos e o outro promete que a pele fique mais firme. Esse aqui, o da barba do Caracol... Vou ter aqui, ó. Este aqui, da barba do Caracol, ele diz o seguinte. Eu vou tratar a sua pele, eu vou hidratar, eu vou melhorar a elasticidade, eu vou trabalhar no seu colágeno. E eu sou um produto relativamente natural, certo? Porque essa barba é filtrada. Eu confesso a vocês que eu morro de agonia desse troço bater na minha boca. Então, é muito mais difícil. E eu vou passar aqui no pescoço. Jesus, me dá... Isso aqui é da... É esse aqui que é a tampinha, gente. É a tampinha da barba. Ó, tampinha da barba aqui. E onde ele cai, ele gruda. Tampinha da barba. É muito difícil de você pegar e falta aquela pazinha para você não enfiar a mão no creme. Isso me dá uma certa agonia. Até porque, ó. É fiapo para todo lado, ó. Não sei se é visível aqui. Mas é fiapo para todo lado, gente. Não tem como. Não tem como você se dar por feliz com um negócio que tem um monte de... De barba visível. Enfim. O que que... Então, em virtude de eu não sentir tanto a hidratação, eu acabo usando o da Radalabo. Que tem ácido hialurônico também. E que tem as mesmas funções. No entanto, seria precipitado dizer para você que eu não compraria de novo. Embora eu esteja apostando que não vou comprar de novo. Por conta dessa dificuldade da aplicação. Desses fios gigantescos que se formam. Parece que você está passando uma sarela derretida na cara. E, assim, eu achei aqui, ó. Já com o da Radalabo por cima. Você não sente tanto. Mas logo que eu usei esse de noite. Você sente, ó. A pele ligeiramente grudenta. Com barba de caracol, gente. Então, resumidamente. Compraria de novo? Provavelmente não. Porque eu não achei que ele fez o que prometeu. A super hidratação. Talvez ele trate bem a pele, né? Talvez ele seja legal. O que eu percebi é que nos dois dias que eu usei. Eu acordei com o rosto mais inchado. Mais inchadinho. Tanto o rosto quanto... Eu não sei se é da hidratação. Porque o rosto ficou mais bonitinho. Ou se foi alguma coisa tipo uma alergia. A impressão que eu acordei hoje de manhã, principalmente. Que eu tinha chorado a noite toda. Que eu tava com o olho super inchado. Então, já dei uma recorrida ao meu Criomax. Pra abaixar um pouco essa região aqui. E essa região aqui. Parece, olhando, que ele tem um bom efeito. Mas eu acho que a dificuldade de aplicação dele complica muito. E fora isso, o fato de você não sentir a hidratação. O que na pele madura é um problema. Porque a gente precisa de muita hidratação. Esse aqui, ele vai ser colocado junto com esse aqui pra noite. Então, a noite vai ser uma rotina. Desses três. Que é o da Radalabo. Esse é esse aqui. O da Radalabo é o último. Eu vi uma pessoa falando também que não sentiu essa questão da hidratação. Então, depois de tudo, ele passava um creme mais potente. Com antissinais pra você dormir. Então, eu peguei a dica dele ontem. E foi a que eu usei. Eu usei um creme com mais propriedades. Com mais ácido hialurônico. Menos natural. Não há como a gente discutir que os coreanos têm uma pele linda. Mas eu não sei se eu tenho a capacidade que os coreanos têm. De lidar com essa baba de caracol no rosto e pegando. Enfim. Cada um que sabe de si, né? Eu espero ter ajudado. Se você não tem pele madura e tem uma pele acneica, que tem uma pele com inflamação. Super recomendo. Não é o meu caso. Isso que é excelente. Porque ele é mais seco. Ele tem essa textura mais próxima do gel. Se você tem pele madura, eu acho que vale a pena tentar. Eu vou continuar atualizando vocês. Mas as primeiras impressões foram essas. E eu te sugiro que passe um creme mais forte depois. Porque eu sinto que sozinho ele não faz o milagre que deveria fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me acompanhem. Porque em breve teremos o review desses ticos aqui. Que eu acho super prático. Eu estou para viajar. Eu acho super prático ter isso para levar com você. Eu tenho alguns da Adco. Adcos que eu amo. Tanto de boca quanto de rosto. Que são incríveis também. Tem ácido hialurônico. E de aplicação bem mais fácil. E isso no avião é uma coisa incrível, né? Esse aqui que eu estou me referindo dos Adco. Se vocês quiserem, eu faço o review. E aí